Olá, pessoal! Bem-vindos à ideia da semana. Bem, para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel. Procuro, semanalmente, trazer uma ideia para vocês do bordado à máquina, certo? Então, eu quero assim, ó, lembrando para vocês que eu procuro falar mais, às vezes passa batido, né? Porque a ideia que eu tenho não é originalmente minha, porque hoje em dia sai na internet, pessoas passam para pessoas, então com o tempo a gente vai adquirindo, vai vendo, vai observando, então acaba passando. Por exemplo, como eu sempre falo, é uma ideia. Originalmente fica perdido, mas aqui está. A ideia da semana, que foi a pedido de uma seguidora, a Lisa. Ela disse assim, Isabel, eu quero treinar ponto cheio, porque o meu ponto cheio, ele não fica bem. Então, eu disse para ela, sim, então vamos fazer um treino em ponto cheio na aplicação, porque a melhor técnica para te treinar esse ponto cheio é bordando nos apliques, certo? Então, aqui eu vou dar umas três maneiras de ela treinar ou quem precisar no ponto cheio, certo? Como vocês estão vendo, aqui ó, a maçã eu tirei deste retalho aqui, certo? Eu peguei duas maçãs, como podem ver, duas maçãs, essa daqui era só a metade, daí recortei uma folha, certo? Recortei uma folha, coloquei aqui para tapar, pode ver, ela é sobreposta. Que a gente aproveita o material, não desperdiça, certo? E uma outra inteira. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui para vocês verem. Nós vamos treinar o ponto cheio na maçã, na folha, no caule, esse caule aqui, ó. Eu vou cortar, só um minutinho que eu peguei a tesoura, não esqueci a tesoura, certo? Ó, eu vou cortar esta pontinha aqui, estão vendo? Ó, que aqui eu vou treinar um ponto cheio, eu vou riscar, ó, e vou emendar. Aqui vai ficar uma, um cabinho. Aqui também vai ficar o outro, ó. Ó, só que eu quero colocar neste daqui uma outra folhinha para vocês treinarem também o ponto cheio, certo? Que vai ser uma folhinha vazada. Então, eu posso colocar em vários locais. Eu vou colocar aqui, ó, aumento o caule, vou riscar uma folhinha. Isso daqui, se eu estivesse já bordando, eu iria já com a máquina desenhar direto, certo? Mas aqui eu vou passar para vocês, olhem aqui, ó. Ó, vou bordar essa folhinha aqui, só com o contorno, vocês verão. Aumento, ok? Tanto quanto eu posso fazer ali. Vou riscar outra aqui, ó. Ó, para fazer outra, ok? Então, vão ser três maneiras. Então, primeira maneira, a maçã, certo? Que o mesmo trabalho que eu fizer aqui na maçã vai ser nesta folha. Então, fazendo nessa já é o suficiente para compreender que é essa daqui. E daí eu vou fazer do caule, o caule, daí eu vou fazer este caule aqui. Depois deste caule, eu vou fazer esta folhinha aqui, tá bom? Então, vocês verão. Isso daí é excelente para treinar ponto cheio. É a primeira coisa, assim, ó, quem está iniciando, o ideal, treinar o ponto cheio, eu fazia isso sempre e continuo fazendo, só que não tanto quanto. Quando a aluna saía do mostruário básico, eu pedia, no mínimo, a gente fazia, trabalho simples, claro, ou só em pano de prato, ou toalhinha quadrada para fogão, mesa, umas dez aplicações, treinem, tá? O começo, sim. Eu sei que é muito difícil no bordado da máquina, mas não é impossível, basta treinar. É isso que eu desejo a vocês, bom treino, tá bom? Ah, lembrei, estava esquecendo. Eu usei aqui, ó, eu não usei nem termocolante, eu usei cola, coloquei um pouquinho, cola num pires ou num papel, pego a ponta do dedo, passei, alisei bem e aqui está. Daí passa com ferro, porque às vezes tem quem não tem o termocolante, então posso fazer com cola, ok? E, claro, vocês sabem que a gente usa bastidor, certo? Eu tenho alguns vídeos ensinando um passo a passo como fazer a aplicação. Eu, agora, eu não selecionei ele, não sei de qual, mas quando eu estiver abordando, eu vou falar o número dos vídeos para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, fique com Deus e até!